Avisa que chegou um dos quadros M. Aquele que faz umas músicas, aquele que passou bem na sua frente é ele. Avista um M passando ambiente. A visão dele que surpreende. Tá solteira então essa M já é dele. Avista é a fama que ele tá pagando. O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando, girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o erro escondido Para o TT posturar Tem quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M de novo Quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M de novo Caralho, quando nós pode ir falando Daqui a pouco as mina tá mexendo com a toaba Com risco e viaja Cê é louco, cachorro? As mina não bota não, caralho Avisa que chegou um dos quatro M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente é ele Avista um M passando bem rente A visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avista é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando, girando Quem diga que ele só pode tá formando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Caralho tenta posturar Tem quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateio com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M de novo Vai quatro M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateio com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M Caralho vai né que barulho doidão Deve ser o Godó explode funk na divulgação né